Todo mundo está cantando Todo mundo está tocando Já cantei um carimbó Já cantei um siriá Vou cantar no Maranhão Vou cantar no Ceará Já cantei Vou cantar carimbó no Ceará Já cantei Vou cantar carimbó no Ceará Já cantei Vou cantar carimbó no Ceará Vou cantar carimbó no Ceará Já cantei um siriá Vou cantar carimbó no Ceará Já cantei um siriá Já cantei um siriá Vou cantar carimbó no Ceará Já cantei um siriá Já cantei um siriá Olê, 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 olá Todo mundo está tocando Lari, lari do Pará Já cantei um carimbó Já cantei um siriá Já cantei um siriá Vou cantar carimbó no Ceará Vou cantar carimbó no Ceará Já cantei um siriá Já cantei um siriá Vou cantar, carimbalo se arra Já cantem, olhe, 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 olá Vou cantar, carimbalo se arra